Música Direção do Tribunal de Justiça do Acre, assina edital de licitação da obra do novo Fórum dos Juizados Especiais da Cidade da Justiça de Rio Branco. O prédio deve ser concluído até o fim do ano. Hoje mais um passo foi dado para a concretização do projeto Cidade da Justiça, onde a população vai encontrar em um só lugar todos os serviços do Judiciário. O presidente do Tribunal de Justiça assinou o edital de licitação da obra do novo Fórum dos Juizados Especiais da Comarca de Rio Branco e ressaltou que a ideia é priorizar os cidadãos, já que os juizados especiais representam a maior demanda do Judiciário Acreano. Por mês são recebidos de 400 a 500 processos, cerca de 50% das ações que ingressam no Judiciário do Estado. É por isso que a gente vai construir esse prédio, com seis pavimentos, maior do que os demais, justamente porque é proporcional à quantidade de pessoas que nos procuram, à quantidade de juízes, de conciliadores, de juízes leigos, enfim, servidores que abrigam esse grande sistema dos juizados. Serão investidos cerca de 21 milhões de reais para concluir a Cidade da Justiça. O prédio do novo Fórum dos Juizados Especiais vai abrigar salas de audiência, gabinetes dos juízes, cartórios, salas de conciliação e instrução, setor de reclamação e triagem. O projeto da Cidade da Justiça consiste em seis blocos arquitetônicos. O primeiro bloco, onde deve ser instalado o Fórum Criminal, vai ser entregue em julho. E o segundo bloco, onde serão instalados os juizados especiais, tem previsão de conclusão para dezembro.